Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. Olha só, esse é um vídeo dos mais pedidos, bastante pessoas comentam porque acabam perdendo aí suas senhas de acesso aí para seu site, aquele produto que você acabou comprando, o curso, e acabou esquecendo a senha, não consegue mais encontrar onde estava, também não encontrou mais a plataforma que entra, não lembra mais suas senhas das redes sociais, ou seja, perdeu a senha. Então, esse é um vídeo muito bacana, por isso já deixa teu joinha aí e se inscreva no canal porque sempre tem dica e informação legal aqui para você, tá? E é exatamente nesse vídeo que eu vou mostrar uma forma que você tem todo, e talvez você nem sabia, comenta na descrição do vídeo para mim, se você já sabia que as suas senhas são automaticamente gravadas ali no Google, no navegador do Google Chrome ali. Exatamente, tá? Se você não sabia, eu vou mostrar para você como que você encontra essa localização onde está essa função que guarda as senhas para você não perder mais. E também, de bônus, fica aí para você ver os históricos de sites que você acabou acessando. Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, com o Google aberto aqui, vocês podem ver que estou com o Google aberto, você vai fazer o seguinte passo, tá? Bem direto, você vem aqui nos três risquinhos em cima da sua foto ali, tá? Vem aqui e aqui, ó, você pode ver que tem um histórico de tudo que vocês acessam, tá? Tudo que você acaba acessando até, se vocês quiserem visualizar tudo que vocês estão visualizando no computador, é por aqui que você faz, tá? Agora, vamos para a parte que importa mesmo, que é aqui em configurações, onde você vai encontrar as senhas que você tem. Você vai vir aqui, ó, em preenchimento automático. Comenta na descrição do vídeo se você sabia que tem essa função e se você já alguma vez já usou isso. Preenchimento automático, você pode ver que eu tenho aqui o gerenciador de senha. Tem 19 senhas comprometidas que são, que são, o quê? Que são aqui, que estão aqui, ó, tá? São tudo isso que eu acesso, fica aqui, tá? E olha só, para me visualizar uma senha, por exemplo, é só eu clicar aqui no olhinho, tá? Se eu clicar aqui nesse olhinho, ele vai me mostrar a senha para mim. Então, eu, por exemplo, perdi a senha desse site, eu clico aqui nesse olhinho, ele vai me mostrar qual que é a senha, vai aparecer a senha aqui, ó, e eu posso ir lá na plataforma e ativar e usar a senha, tá? Então, é assim que você encontra a senha aí para você, tá? É isso aí, então, pessoal. Vídeo curto, mas muito importante, né? Porque, com certeza, se isso não acontecer com você, provavelmente algum dia, eu torço que não aconteça, mas se algum dia acontecer, core aqui nesse vídeo e visualize, veja e lembre como faz o passo para você encontrar as senhas que você acabou não encontrando mais, perdeu, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou assistindo o vídeo até agora, meus parabéns, muito obrigado. Te inscreva no canal, que logo mais tem outros vídeos bem interessantes de vir por aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.